Oi gente, olheu aqui de Vossói Arte, tudo bem com vocês? Então hoje eu não vou mostrar meu rosto não porque eu vou gravar um vídeo rapidinho pra vocês Eu postei um vídeo aqui no canal mostrando, eu riscando, passando o molde pra base do TNT Então agora eu vou mostrar como é que eu faço pra mim recortar essa flor Gente, entra aí no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha meus vídeos Gente, me segue lá no meu Facebook, Solange Marques de Souza Lá tem um grupo pra nós, fluseira Sol e Arte Me segue também no Instagram, sol.e.artes, tá bom? Então, ó aqui, tá riscadinho do outro lado, igual eu mostrei no vídeo anterior, tá bom? Aqui, esse aqui vai ser amarelo Então, aqui já tá preenchido, tá vendo? Aqui já tá preenchido E aqui, ele já tá riscado do lado avesso, igual eu mostrei, tá vendo? Eu passo o giz aqui pra você conseguir ter uma visão melhor, ó Tá vendo? Aqui não precisa ser riscado tudo, só um pedaço porque aqui já tem a divisória da pétala Onde eu já consigo ter a loção De ser riscado, você já sabe mais ou menos Então, nós vamos lá Venho pra minha máquina Ó Não vou cortar a linha pra poder adiantar o meu serviço O vídeo também, pra não ficar tão longo Tá? Gente Vamos compartilhar meus vídeos Porque tem muita gente nova chegando no canal Que precisa aprender Né? Eu ainda não fiz o vídeo na máquina manual Porque eu não tô conseguindo achar a peça pra minha máquina Caseirinha Gente, até isso tá complicado É, achar a peça pra máquina é no mercado Tá tudo em falta Não sei, eu não vou parar com isso, gente Que Deus tem misericórdia de nós Ó, tá vendo? Já recortei tudo Então, vendo lá de cá Prontinho, ó Já tá tudo recortadinho, tá vendo? Ó Passei a costura aqui Agora nós vamos lá Agora eu vou recortar a nossa flor Dá pra você que tá começando aí A escrita que me pediu Pra me fazer Mostrar Fazendo Né? O mais que a gente saiba fazer A gente sempre tem dúvida Né? Aqui Eu já bato dois coelhos com pau só Em vez de você pegar daqui Cabar aqui Cabar aqui Pegar aqui Cabar aqui Você faz o seguinte Você pega aqui Ó Não esqueça de dar o retrocesso Bem dado Né? Pra não haver reclamação do cliente Até mesmo pra você Tá? Pra quando lavar A costura não soltar Tá bom? Ó Aqui a mesma coisa Esse vídeo aqui vai ficar pequenininho Mas já tá fazendo vídeo muito longo Porque fica até chato pra gente assistir, né? Prontinho Já recortamos nossa flor Agora Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço o miolinho Né? Aqui, ó Venho debaixo do calcador Coloco a malha na posição de retrocesso Aqui eu corto as três pontas brancas Das três Das três pintazinhas E agora eu venho aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Eu puxo, ó Com os dois dedos Tá vendo? Eu puxei com os dois dedos Bem rente o preto Pra não ficar parecendo Agora eu dou o retrocesso Cuidado com o dedo, tá gente? Pelo amor de Deus, ó Dou o retrocesso bem dado Porque aqui ele tá costurando a pinta Que é a malha branca E tá costurando o preto por baixo logo também Volto Ó Tá vendo? Cheguei aqui embaixo Viro Subo com a outra Com o outro botão Levanto a lingueta Boto no meio Tá vendo, ó Botei no meio Corto a malha Você vê que a malha preta desceu aqui Tá vendo, ó Agora eu venho com o branco de novo Ó Puxei Ó Não dá pra vocês verem a malha da ponta preta Ó Agora dou o retrocesso de novo Bem dado Prontinho Agora eu venho pra nossa Outra ponta Que são três Mesmo processo Bem debaixozinho Com o meu branco Se você preferir a pintinha amarela Também você pode colocar Tá vendo? Cuidado com o dedo, gente Uma picada dessa agulha aqui Misericórdia Dói demais Prontinho Tá? Só a capa do vaso desse aqui Que você consegue fazer Recortando assim O tapete do pé do vaso E o taporta Você tem que fazer pétala por pétala Gente, aqui está O molde que eu passei pra vaso Num vídeo anterior Tá? Mostrando como que eu recortei Tá bom? Gente, entra aí no meu canal Se inscreva Deixa o seu like Compartilhe os meus vídeos Vamos ajudar esse povo A ganhar dinheiro Tá bom? Menina, beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau